Fala seus insetos! Estamos juntos aqui para mais um vídeo e mais um vídeo aqui de Summon no Dragon Ball Legends Então já peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, eu não posso falar muito alto porque tá muito de manhã aqui ainda Ainda é 6 horas da manhã, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos em busca aqui do Godita Super Saiyan Blue Mas também o Broly, porque se a gente não pegar o Godita, a gente vai tentar pegar o Broly Ou se a gente pegar o Godita, a gente tenta pegar o Broly também Então vamos que vamos aqui, temos bastantes cristais aí, 5k de cristais para gastar Vou abrir só as diárias aqui rapidinho, então já peço que você deixe seu like por enquanto, se inscreva no canal, ativa o sininho E comenta aí quem você pegou nessas Summonada aí braba E vou explicar para vocês, o Banner mudou um pouco de estilo E também mudou a música no fundo né rapaziada, vou dar skip aqui Mudou a música no fundo, estava a música do Torneio do Poder, agora mudou, botou uma música que eu não conheço Talvez eu acho que é do filme do Broly, não sei, vocês podem comentar aí porque eu não conheço essa música Mas vamos lá, mais uma diária aqui só para finalizar E a gente vai para a Summonada que importa, beleza? Mas antes, não esqueça, não esqueça Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Nas diárias não tivemos sorte, então é bom que já tira uma sorte toda aqui na diária Muita gente falando que está pegando bastante frieza Eu não queria muito frieza não Para mim seria bom mesmo, ou o Godita ou o Broly Então vamos lá fazer o Summon no Godita aqui logo, vou explicar para vocês como vai funcionar esse Banner Esse Banner aqui é diferente dos outros Steps, por quê? Porque aqui você consegue pegar um Ticket de Spark garantido já com 1500 cristais Como assim? Sim, você já pega um Ticket de Spark garantido Mas o Spark garantido desse não é igual o outro, que aumenta a porcentagem Esse continua a mesma porcentagem Por exemplo, o Godita, vocês podem ver aqui Que tem 0,... Olha lá, é só essa porcentagem aqui Não chega nem a 1% de chance, é 0,5% de chance de pegar ele No Ticket de Spark garantido vai ser a mesma coisa, não muda Por exemplo, no Ticket antigamente era assim Você juntava vários Tickets e aí teria 5% de chance de pegar um LF, se não me engano Então agora mudou esse estilo de Ticket aí, beleza? Mas vocês podem ver aqui que no Banner do Godita tem bastante personagem bom, galera Tem o Freeze LF e tem o Goku LF São os dois LF que estão faltando para mim Já pensou, meu parceiro? Os dois que estão faltando Tem o Namek também, tem o Bills E galera, uma coisa que me chamou muita atenção aqui Foi no Banner do Broly Desculpa eu estar enrolando assim, mas eu não estou enrolando não Porque me chamou muita atenção mesmo Nossa, eu tenho que fazer da World Out Espera aí que eu já volto Rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu Não gravou Tipo assim, eu estava até olhando para a câmera toda hora Perguntando se estava gravando ou não Eu estava olhando, estava baixando E estava gravando, mano Estava gravando, só que apareceu que não gravou Depois Não sei se a memória estava cheia Não estava porque eu apaguei os negócios antes de fazer o vídeo Só que eu estou muito puto, mano Porque eu peguei os dois E tipo, eu posso até mostrar a parte que eu peguei os dois Eu gravei a tela e consegui gravar Tipo, a câmera eu consegui gravar Só não consegui gravar o celular No celular, no jogo eu não consegui Mas eu vou mostrar aí o sprint para vocês E vou mostrar a minha reação também Para vocês verem aí que eu consegui pegar os dois Pô, mano, o vídeo de suma estava perfeito, mano Estava incrível, incrível E essa porra não grava, mano Mas enfim Vocês vão ver aí minha reação na hora que eu peguei o Godita E também o Broly Foi muito legal, mano Mas, estou triste, mano Estou triste porque eu não consegui gravar a tela do celular Mas eu consegui gravar eu Então eu vou mostrar aí a parte que eu peguei o Broly E também o Godita E, mano, veio a animação do Broly, mano No Broly No Broly veio a animação do Broly, mano Estou muito triste Mas estou feliz porque eu consegui pegar os dois E vou mostrar os prints aí na parte que eu peguei E tal Não sei nem como é que eu vou fazer isso, mano Sei que eu estou muito bolado Mas estou muito feliz também porque eu consegui pegar os dois Mas eu queria que vocês conseguissem ver também, mano Eu acordei de manhã cedinho agora Para fazer o vídeo E deu essa merda É triste, é triste Mas é a vida, né Pelo menos a gente conseguiu pegar os dois Mas enfim Boa sorte aí para todo mundo que conseguiu pegar também Se inscreva no canal Ative o sininho E desculpa aí por não ter conseguido gravar, mano Esse celular é podre mesmo Tamo junto, rapaziada Valeu E é nóis Era para não estar mais feliz Mas por conta disso eu fiquei bastante triste mesmo Mas enfim O que importa é que a gente conseguiu os personagens aí E depois eu posso tentar jogar com eles Beleza? Desculpa aí por não conseguir fazer o vídeo completo O vídeo tinha 15 minutos, mano O vídeo estava perfeito Eu consegui pegar o Vedito com O Godita com 1500 cristais, mano E o Broly foi com mais 1500 Mano, foi incrível Foi incrível Foi insano Mas enfim Vocês podem ver a quantidade de cristais que eu tinha Eu tinha 5K Gastei tudo e peguei os dois, mano Foi perfeito Mas é isso, né Eu sei que vai ter gente comentando Falar que eu não peguei porra nenhuma Que isso é mentira Mas depois vocês podem entrar na minha conta aí E ver, porra Amigo não tem essa não Mas enfim Muito obrigado aí Tamo junto É nóis Cadê o Godita? Vem, Godita Seria muito bom pegar ele logo, mano Godita, Godita, Godita Meu Deus Eu não posso gritar Goditão da massa, meu parceiro Eu te amo, eu te amo Eu nunca critiquei você, meu parceiro E vamos em busca do Broly ainda Vamos lá, vamos continuar no banner do Broly Que o banner do Broly é o melhor, na minha opinião Tem o Mad Medita É o melhor Então a gente já pegou o Godita Já pra descartar aquele banner lá Que aquele banner É complicado aquele banner do Godita Apesar que tem alguns personagens de mão Tipo o Namek Que eu queria pegar ele mais uma vez Pra fazer Zenkai Mas estamos aí, né Vamos lá Vamos no do Broly Mano Nunca lave a faixa da sorte Eu nunca mais vou lavar essa faixa Nunca mais Essa faixa aqui tá um mês sem lavar É assim que funciona a sorte Vamos lá Vamos lá Vem Caralho, mano É um LF garantido É um LF garantido Meu parceiro É a segunda vez que aparece essa animação pra mim É a segunda Mano Caralho, tipo o Broly Mano, meu Deus Vem Broly, vem Broly Vem Broly, vem Broly Eu nunca te pedi nada, jogo Mentira, eu pedi quase agora o Godita Mas eu quero Broly Eu quero Broly, eu quero Broly Meu Deus Galera, pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês eles, né Porque tem muita gente que não vai acreditar Então eu tô aqui na minha conta Gravando esse vídeo aqui rapidinho, ó Tem o Godita e o Broly Eu consegui pegar Consegui pegar outros personagens novos Eu queria o Black Não consegui pegar ele Mas eu vou continuar fazendo o Summon Aqui no Bane do Broly Porque tem o Black Esses são os personagens novos que eu peguei O Goku do Sokão O Super Bu O Lobinho ali E essa menina aqui E eu consegui pegar os dois LF, mano Aqui tá os dois bonitão Mano, foi muito foda Vocês tão vendo que eu gastei todos os meus cristais Eu gastei 5 mil O Vedito O Vedito O Godita A Blue veio primeiro Depois veio o Broly Com mais mil e pouco Dois mil Ó, Elvis Cristiano Não botou novidades da semana Vão lá no canal dele então, rapaziada Valeu, tamo junto Muito obrigado E desculpa aí se eu não consegui fazer o vídeo direito Mas foi culpa do seu lado Não foi minha Tô feliz e puto Ao mesmo tempo Então deixa o like aí Pra me deixar mais feliz Porque é brabo E eu faço o vídeo aí depois Jogando com os dois Tamo junto, rapaziada Vou fazer uma equipe com os dois Olha aqui, tá doendo Vou fazer uma equipe com os dois Porque Eu quero jogar com filme Aí eu consigo jogar com os dois juntos Na mesma equipe, tá ligado? Então valeu, é nóis Tamo junto Tchau